E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu depois de milianos, né? Mas tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês sobre a quarentena do coronavírus que acabou com todo mundo. O Vinícius tá diferente, cortou o cabelo, caiu o cabelão, subiu o cabelão. O Vinícius colocou brinco aí, ó, tá vendo? O Vinícius fez tatuagem! Quem diria o Vinícius fazer tatuagem, hein, gente? Pelo amor de Deus, sofri pra fazer. Fiz anteontem, minha mãe deixou, não sei que milagre que ela deixou. Mas tá aqui a tatuagem, já tô querendo fechar o outro braço também. Mas aí pessoal, como vocês estão? Como vocês estão passando essa quarentena que tá acabando com todo mundo? Falar pra vocês, como aconteceu esse coronavírus, gente? Pelo amor de Deus, como que pode vir um negócio pra acabar com todo mundo desse jeito? Pelo amor que tá no céu! Eu achei que esse ano ia ser o meu ano. Mano, eu quero poder curtir bastante, curtir bastante com a família, curtir com os amigos. Tem outra, era o meu último ano na escola. Tô sofrendo? Estamos sofrendo, na verdade, pra estudar online? É muito pior do que você não ir pra escola. Mano, é muito, muito estudar em casa. Pelo amor de Deus. Porque você sabe que você tá em casa, daí você fica com preguiça de acordar cedo pra estudar. Eu mesmo, Deus que me perdoe, pra acordar cedo tá duro. Meu celular mesmo desperta umas 15 vezes por dia pra eu me levantar. E fora uma aula aí online que estão passando do governo, a gente tem que fazer também. Bom, eu achei que esse é meu ano, gente. Meu último ano na escola, esse ano, eu achei... Poxa, mano, esse ano vai ser meu ano, né? Vou alugar um terno chique pra entrar com a minha mãe na formatura, aquela festa toda. Achei que ia pedir que os amigos vão de festa, né? Vai o chinês FDP lá e passa essa porcaria dessa corona aí pra nós. Vai tomar aquele lugar, fala a verdade. Ah, sim, não dá, gente. Achei, olha, esse ano pra mim já era, já era. E também agora, quando vai acabar isso, pelo amor de Deus? Já faz quase quatro meses que a gente tá em casa, coçando o rabo, sem fazer nada. Eu falo assim porque é verdade, gente. Não tem nem o que falar, mano. Não tem o que falar. Porque a gente fica em casa o dia inteiro sem fazer nada e não pode sair. Quando sai assim é só por necessidade. Eu pra ir no mercado comprar alguma coisa que tá faltando. Ou pra ir na farmácia, ou sei lá o quê. Não, tem que colocar. Gente do céu. Eu fui esses dias no mercado. Entrei no carro. Quando cheguei na cidade aqui. Meu, coisa de louco. Quem diria? Mano do céu. Eu achei que eu não ia chegar a essa época. Todo mundo de máscara e pessoas com luva. E, mano, não sei. Eu não sei. Eu vou até tomar um chazinho aqui, vocês não ligam não. Porque, gente, o negócio tá feio. Não tá brincando. Esses dias eu bem sossegado mexendo no meu Instagram normal, rede social. Daí eu olho um shopping que tem aqui perto da minha cidade. Na verdade são mais que um que fica próximo aqui, né? Daí eu olho lá e o shopping abre pra você fazer compra um certo horário. Mas, agora vocês pensam comigo. Alguns vão concordar, alguns não vão concordar. Se o negócio é pra acabar. Se todo mundo quer que acabe de vez esse tal de Covid-19. Se eles querem que acabe de vez, acabe pra voltar tudo ao normal. Por que as pessoas ainda abrem o shopping? Pensa comigo. Por que elas abrem o shopping? Sabendo, povo louco do jeito que é pra ir pro shopping. Igual eu. Sou louco pra ir pro shopping. Gosto de um shopping pra caramba. Se não pode ter aglomeração, não pode ter contato com pessoas. Mano, no shopping é um lugar que vai lotar. O povo, tipo, não tá muito aí com essa doença. Então, eu acho isso muito errado. Tudo bem, pode colocar luvinha lá, máscara, álcool gel. Mas, gente, aglomeração não pode. Se não pode, ainda vai lá, os caras e abre o shopping. Não podia deixar como normal lá pra você fazer compra online. Na internet, normal, comprar roupa, sapato, o que for pela internet. Pra chegar na sua casa bem tranquilo, sem precisar sair. Pra tomar cuidado. Porque o negócio não tá brincadeira. Eu achei no começo, eu até tirava sarro. Só que daí, depois eu vi que o negócio ficou feio. Falei, nossa. Não dá pra acreditar que o negócio tá feio mesmo. E daí, agora, acontece esse bagulho aí lá nos Estados Unidos. O cara que matou lá, o cara, só por causa da cor dele. Ah, não. O mundo tá acabando mesmo. Sinceramente, olha, eu não sei. Bom, aqui no Brasil, pelo menos, até que uma prima minha colocou no Instagram a foto de um shopping que é próximo aqui. nos dias dos namorados que um shopping abriu só por compras do dia dos namorados. Daí eu pensei, poxa, acho que não vai ir tanta gente, né, pro shopping. Pelo amor de Deus. Na hora que eu olhei a foto, aquele povo um encostando no outro. Aquela multidão, assim, parece um formigueiro. Daí eu penso, meu, será que essas pessoas não... Não, essas pessoas, infelizmente, é o que eu acho. Eu acho que essas pessoas querem morrer. Não é possível que essas pessoas não querem morrer. Porque se é pra ficar em casa, tem que... Presta atenção, ó. Fica em casa, mano. Fica em casa. Compra. Por que não comprar um presente pro namorado lá, ó? Pela internet, mano. Eu olhei lá a foto e falei, não, não é possível uma coisa dessa, não. Não é possível, mano. A pessoa sabe que não pode iluminar. E é errado os caras do shopping também abrir o shopping só pra fazer umas compras e tal. Eu acho isso muito errado, não era... Se eu fosse, eu não abriria de jeito nenhum o shopping. Não abriria, porque se quer que acabe logo com o coronavírus, então eles têm que continuar fechados do jeito que estava até as coisas melhorarem pra gente voltar à vida normal. No começo vai ser ruim. A gente sabe até aonde vai essa pandemia? Não sabe. Então, o que a gente pensa? A gente fica... Tem fé em Deus que vai passar logo, mas... O Brasil, sei lá, não tá nem muito nem aí assim com as coisas, né? Muita gente não respeita. Eu mesmo, quando eu fui no mercado, eu vi muita gente sem máscara. Eu vi muita gente... Ah, sei lá, eu acho que tem que seguir o negócio certinho ali, ó. Tomar cuidado, porque... A gente nunca pensa que vai acontecer na família da gente. Ah, nunca vai chegar na minha família essa doença. Já é, não vai chegar. Mas chega. Infelizmente chega. Por isso que o povo tem que parar pra pensar e falar, não, o negócio tá feio mesmo. Daí, parar pra pensar que o negócio cada vez tá ficando pior. Aí, ao invés de melhorar, pode vir pra você ver, as coisas estão ficando pior. Eu mesmo nem ligo a televisão, mas o jornal, porque só passa coisa de coronavírus. Não aguento mais escutar coronavírus no meu ouvido. Não aguento mais. Por isso que eu penso, gente. O negócio tá feio e a gente tem que tomar cuidado. É ruim ficar em casa? É. É triste você não poder sair? É. Bom, mas chega desse assunto. Vamos falar um pouco de nós agora. Gente, a quarentena parece que mudou, gente. Pelo amor de Deus. Eu só fiz, como eu já falei no começo do vídeo, fiz tatuagem, coloquei brinco, cortei o cabelo, tô mais gordo. Dá até pra vir aqui que eu tô mais gordo. Porque, mano, a gente fica em casa, a gente não sabe nem o que faz mais, né? Porque, o que que a gente faz? Mano, eu faço um bolo por dia. Mano, faço um bolo por dia, pra vocês terem noção. Eu como desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tô lá, assim, fazendo minha lição de manhã, quem quer ver a mente? Tô lá na minha sala, assistindo aula online. Geralmente, assim, comida. Vinícius, vai naquela deia, eu quero comida. Eu vou lá, pego comida. E, ó. Gente, tô comendo demais pra quarentena. Hoje, eu te digo, gente, eu tava pesando 72 quilos. Isso quando começou a quarentena. Eu pisei esses dias na farmácia. Mano, eu engordei 7 quilos. 7 quilos. Pra vocês verem como eu tô comendo, que nem um boi. Dia a dia eu tô comendo. Toda hora, toda hora. Vocês me veem, assim... Até não me falam, Vinícius, pelo amor de Deus, tá comendo demais. Mas é o normal, né, gente? Não tem o que fazer. A gente fica em casa, a gente tem que comer. Tem que comer. Porque é ruim, querendo ou não, é ruim. É uma coisa que tem de antes, sabe? Você quer ver pessoas, você quer ver seus amigos, você quer festa, você quer tudo. Mas não pode. Tem que ficar em casa. Mas, pé em Deus, que você vai passar logo, tudo vai voltar ao normal. Todo mundo vai poder ver todo mundo. Com certeza, uma coisa eu falo. Quando acabar essa pandemia, pode ter certeza que os abraços, os beijos, família, amigo, vai ser diferente, mano. Vai ser, porque é uma coisa que a gente tá vivendo, assim, que vai ficar pra história. Nunca pensei que eu ia sentir tanta falta na minha vida de poder acordar todo dia, 6 horas da manhã, pra mim, poder ir pra escola estudar. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta de escola. Porque eu não vou mentir pra você, não. Eu não gosto de estudar, não. Deus é solido. Estudar é pouco que você gosta, eu acho. Nossa, são coisas chatas, meu. Matemática, então... Crédito. Mas, pé em Deus, que isso vai passar logo, minha gente. Vai passar logo. Eu vou tentar agora, como eu tô na quarentena. Já era pra mim ter feito mais vídeo pro canal. Não fiz, né? Mas pode ter certeza que agora eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Engraçado, porque hoje não tem nada engraçado. Eu tenho que fazer o próximo vídeo. Eu já deixei um monte de vídeo pra trás aí. Prometi ainda pro povo lá, que é inscrito no meu canal. Eu falei assim, porra, eu vou... Ah, não. Agora eu vou, ó, seguir em frente pro canal. Não vou parar de fazer vídeo. Parei de fazer vídeo. O último vídeo que eu postei, acho que deve ter uns 5 meses atrás que eu postei o vídeo. Mas eu vou postar. Eu tenho que fazer parte 2 do TikTok lá. Meu, mano, até TikTok eu tô fazendo por causa dessa quarentena. Quem diria eu baixar o TikTok e gravar o TikTok. Tanto o meu irmão deixou o saco que eu fiz baixo o TikTok. Eu tô fazendo o TikTok agora. Bom, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar um like aí. Se vocês quiserem comentar, comenta pra nós. Deixa o like pra nós, que vai ajudar bastante. Mesmo que você não gostou desse vídeo, mas deixa o like assim mesmo pra ajudar eu. Mas é isso, galera. Então, fica com Deus em vocês aí. Tudo isso vai passar logo, se Deus quiser. Eu vim com mais vídeo pro canal pra vocês. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.